O que a gente diz, é correto o fuzil ser banalizado desse ponto? Eu acho que não tem pra que fuzil virar tipo arma pra defesa em casa, um fuzil? Aí é onde tá, Armando, interessante. Só que esses fuzis, eles não foram liberados pra defesa. Eles foram liberados pra caçadores, atiradores e colecionadores, pra caques. E aqui a gente faz uma ressalva, que eu não sei se vocês sabem, mas muita gente acompanha, o atirador, o tiro, é um esporte olímpico. E o Brasil é medalhista olímpico em tiro. E os caques merecem respeito, merecem um olhar da segurança pública, merecem um olhar das autoridades pra não serem prejudicados com essa bagunça que foi feita através dos decretos de armas. Esse primeiro momento que revogou a facilidade de acesso a fuzis, a facilidade de credenciamento a clubes de tiros, a criação de clubes de tiro à torta e à direita, só beneficiou falsos caques, que na realidade seriam laranjas de traficantes, de milicianos, pra ter acesso a armas de grosso calibre legalmente. Quem controla essa expedição dos caques? Essa expedição foi extremamente flexibilizada, ela fica a controle do exército, sob controle do exército, mas ela foi extremamente flexibilizada. Deixa eu dar um exemplo pra ficar bem claro pra quem tá acompanhando a gente. Por exemplo, pra você adquirir uma arma de fogo, você precisava passar por uma avaliação psicológica de um psicólogo credenciado pela Polícia Federal. Um dos decretos do Bolsonaro extinguia isso. Qualquer que psicólogo poderia dar. Aí aqui eu registro o meu respeito a todos os psicólogos, mas a gente tá falando de uma situação extremamente específica, que a Polícia Federal tem um crivo de credenciamento, abre, faz um treinamento, faz um processo seletivo, para que os psicólogos sejam especificamente direcionados a isso. E assim, não há como justificar. O derramamento de fuzis na sociedade não é benéfico. Agora, os atiradores olímpicos, os esportistas, aquele atirador de fim de semana que realmente queira ter um fuzil, que gostaria de ter a sua arma para praticar o seu esporte, ele precisa ser respeitado. Só que, uma das brechas, eles permitiriam até que cada atirador pudesse ter até 30 fuzis em casa. Tipo, modelos diferentes? Modelos diferentes, de calibres variados, mas até 30 fuzis. Aí eu pergunto, pode até ter, pode até existir, um atleta olímpico ou outro, ou uma porcentagem de atletas que tenham a necessidade de ter uma variedade dessa de arma. É para aperfeiçoar em todas as... Exato, pode até ter. Agora, isso ser comum, isso ser normal... Qualquer um de beira de esquina... Qualquer um que se cadastra como caca e tem acesso a isso, realmente precisava ser revisto.